Pessoal, tô aqui pra dar a melhor notícia do mundo, então não pula! Sabe o que aconteceu? Eu e o Rossini fizemos nosso segundo canal, isso mesmo! Primeiro link da descrição tá o meu segundo canal que chama Junior Manella e o do Rossini, João Rossini. Já entra lá, se inscreve agora, mesmo que não tem vídeo ainda, já já vai sair um vídeo super top e vários outros vídeos muito, muito top, vocês vão gostar muito! Não perca, se inscreve agora pra você ficar por dentro de tudo, ativa as notificações e vamos rumo a 100 mil inscritos já no primeiro canal! Falou nóis, fica com o vídeo aí! Nossa, não é possível! Vai! Última hein galera! 3, 2, 1... Fala galera do Rossini, eu sou o Rossini e hoje galera estamos trazendo aqui no canal mais um desafio de futebol Deixa já o like que esse desafio vai ser muito top, beleza? Galera, a gente pensou aqui, tava gravando aqui, eu e o Rossini gravamos um vídeo, gravamos outro vídeo e a gente viu que nossos dois goleiros são ó, muito, muito bons! Já é difícil fazer gol em um! É graça, é graça, vem cá! Vem aqui! Vai! Já aqui quis aparecer... Nossa, deslizou! Agora vai! Mais mortal agora! Mortal jogando água! Mortal de costas, você tem que aprender, vai! Arthur, vem cá! Vou dar pezinho, você vai dar mortal! Vai! Vai! Vai, Arthur! É, já tem que evoluir, mano! Vai! Não, não, vou matar! Se mata não Arthur, você é bom nisso! Pula vai, só pula pra cima, vai! Pra cima, isso é mortal! Vai dar certo, Arthur! Vai dar certo, Arthur! Todo mundo faz! Pode ir! E vai! Tá bom, vai! Já foi o melhor! Hoje o desafio vai ser eu e o Rossino tentando fazer gol no Guilherme e no Arthur, coisa que vai ser meio que impossível Os dois goleiros são muito bons Desafios de futebol normal igual a gente faz, só que os dois no gol Muito difícil, muito difícil mesmo A gente já tentou nisso, lembra fazer gol assim? Lembra lá no Gremim? Lá no Gremim contra os goleiros do Gremim Mas não foi todos os desafios, a galera curtiu muito esse vídeo, a gente tem que fazer de novo, né? Vamos lá, vamos começar, eu acho que não vai dar certo Só que antes, já vai se inscrevendo no canal, o vosso canal, dois vídeos por dia Então se esse tá saindo às 10 horas da manhã, 6 horas da tarde vai ter vídeo novo Se você saiu às 6 horas da tarde, amanhã cedo vai sair outro vídeo, ok? Se inscreve no canal, o conteúdo Colônia de... Férias, com o vosso canal, vibratável, vem aí Todo dia dois vídeos pra você ficar lá, ver bastante vídeo E assiste até o final, porque sempre no final tem alguma coisa aí, ó, muito especial Comenta aí se vocês acham que eu e o Rossino vai conseguir fazer gol, né? Porque dois goleiros bons juntos dentro do gol vai ser muito difícil Então vamos começar? E o gol é pequeno, né? Deixa muito like e Instagram também, nossa, tá aqui É, João Rossino, segue lá Segue lá no Instagram, por favor, segue lá, segue lá, segue lá Vamos lá, vamos começar agora Desafios de futebol normal, beleza, goleirado? Primeiro vamos fazer chutes de fora da área Rossino, três chances pra você, três chances pra mim Então vai, vamos começar os dois no gol Ô goleirado, vocês defendem do jeito que quisesse Se quiser ficar um do lado do outro, um na frente do outro, tanto faz, tá? Mas os dois tem que tá no gol Eu vou começar com meus três, vai Primeiro chute eu vou soltar o pé pra ver o que que dá lá Vai Mano, vai ser impossível, vai ser impossível, juro pra vocês Vai, galera, segundo Igual o Cristiano Ronaldo, agora Meu Deus do céu, que merda, vou ter que chutar com curva, daí Então eu quero ver Eu chuto um lado, um pega, eu chuto do outro, o outro pega Rossino, vai com você Ah, tá zoando com a minha cara, vai Olha, os caras estão zoando da nossa cara, velho Olha, lá, gol! Ai, que caramba, velho Pô, chuta no meio que eu acho que eles vão se apavorar, se trombar Vai rápido, faz Nossa, eu te dou, eu te dou, eu te dou, eu te dou Ó, agora nenhum dos dois seis eles estão zoando com a nossa cara, vamos fazer um pouquinho mais pra frente Carregando e chutando, beleza? Eu vou soltar a perna no meio pra ele se trombar Vai, primeira Primeiro, hein? Quero ver, fica zoando aí agora, vai Fica zoando aí É impossível, velho, que merda Vai lá, galera, segundo, hein? Nossa, não é possível Vamos! Vou fazer mais um, hein? Não vai! Vou? Não vai! Vai, quero ver, zoa aí Zoa aí, não tava zoando, seus bonitão? Vai, toma mais um, então Vai, pega! Pega esse pompo sem asa! O que que aconteceu? Você abaixou? Dois goleiros na bola É um pompo sem asa Vai, vai que eles se embanam Gol! Vai na trave! Tá bom, tá bom, tá bom É isso aí, tem que tirar bem no cantinho ou soltar o pé igual eu soltei Vai, vai Fica zoando aí Vai que eles estão com medo já Já tomaram dois gols Vai! Nossa, é difícil, hein? Essa aí, ó A bola que se tivesse só um goleiro Era gol com certeza Foi forte no ângulo Mas Arthur já tava lá Vai Equilibrado Isso! Boa! Caramba, velho Essa aí os dois defenderam Mas eles já tomaram dois gols Agora o próximo Vamos fazer, sabe qual? Que não é chutar bem? Relaxei ou dois toques Escolheu os dois toques Ou o que joga por cima Qual? Por cima é melhor Então vai, joga por cima E vão encher o pé Que agora eles tomam gols Vai, agora não tem como Vai, vai, primeiro, hein? Ó, ó o que eles tão fazendo Joguei, vai É a tática nova deles Ó, ó a tática nova pra isso Merda, velho Merda! Você fica pressionado Querendo chutar forte Chuta pra fora Vou tentar acertar o gol Vai, que eles... Joguei Vai 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 Ou no cantinho Ou paulada Eles tomam Eles são fracos Os dois juntos Vamos Vamos, goleirados Já tomaram dois Olha lá, chora mesmo Vai tomar mais uma Joguei Vai lá na frente Então vai Essa aí foi uma bola Que se só tem um goleiro Era gol Se só tem um goleiro Era gol Mas passou do primeiro goleiro E o Arthur lá atrás pegou Tá bom Vai, vai Vai, Fluxo Vai Vai, Rosine Primeiro, hein Quero ver Vai Ó, perfeito Calma Com calma Ai Tá bom Vai, tá bom Tá bom Segunda, hein Vai lá Vai Gol Ai, caramba, mano Que defesa Essa aí é outra bola Só tem um goleiro É gol lá no cantinho Vai Vai Apreche Ó, gol Ó, gol Nossa Mano Esse chute Eu tinha certeza que era gol O primeiro goleiro Alô na bola Foi pra trás Que o Arthur defendeu Parabéns Agora sabe o que eu quero testar? Quero testar uma coisa O último chute A gente ia fazer pênalti Mas não vai não Sabe o que a gente vai fazer? Os dois chutando ao mesmo tempo É boa Melhor aí Vai, último Aí a gente vai assim Três chutinhos de cada Ué, a gente fez um monte de gol Tava memorando Dois goleiro Dois goleiro Era obrigação Defender todas É mesmo A primeira já sabe, né Vocês chutando Lá Trusado lá Três, dois, um E valendo Golaço Golaço no ângulo E o meu na trave E o meu na trave Eu fiquei olhando pra mim Valendo Três, dois, um Valendo Que sorte Sorte não A minha ele fez uma bela defesa Vamos pra última, vai Última, hein, galera Três, dois, um Valendo Gol Fiz o gol Você foi aqui Mano, o meu foi o maior golaço do mundo Pegou na mão do Arthur no travessão Nas costas dele Eu não vi, eu não vi Nossa, que golaço Tá bom Isso aí Conseguimos, né Fazer gol no goleiro Conseguimos Uma missão Vai, agora Pronto Aqui, ó Camalhota Bom, galera Provamos que foi sim possível fazer o gol Ao mesmo tempo em vocês dois Nós cataram bem Só que, né Fizemos bastante gol em vocês É, não, né Vocês saíram bem Muito bem Mas, ó, fez um monte de gols Vocês tinham que defender todas Não, isso não dá Se você acha que eles deviam ter defendido todas Deixa aí nos comentários Hashtag Meu, o gol O gol no Sossat É pequeno É pequeno Dois goleiros bons Dois goleiros bons A gente fez gol A gente fez bastante gol ainda Não, é porque pro vídeo tem um pouquinho de... Ah, não, não Não Tá bom, tá bom É, Arthur tá difícil, né Arthur subir a cabela A gente tomou gol mesmo O sucesso do Arthur subiu a cabela A gente é humilde Ele juntou bem Ele juntou bem Você já foi humilde, Arthur Já foi humilde Quem acha que Arthur já foi humilde também Hashtag Arthur já foi humilde Hoje em dia é pequeno É um dia Não comprena Sem humildade Tá feia coisa Mas tá bom Muito obrigado aí vocês dois Galera, se vocês querem que o Guilherme volte Ele vai voltar O Arthur você já ama Então o Arthur já tá aí todos os dias E é nóis Até o próximo vídeo Deixa ideias de vídeo, por favor Ideias de vídeo Que o Arthur tá lendo todos os comentários Pra falar pra ele Manda no meu Instagram Que eu respondo Todo mundo aí já Até as novinhas Tchau, falou Até o próximo vídeo Arthur, dá beijo pras menininhas Beijo pra minha namorada Mariana Te amo Tchau 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 Tchau